Tenho a impressão que meu filho depende de reforçadores para fazer as atividades que eu proponho em complemento ao programa da psicóloga. Como tirar esses reforços para promover a generalização? Faz parte do espectro manter essa dependência aos reforços? Eu tenho vontade de pegar todas as perguntas e fazer vídeo no YouTube, porque são muito, muito top essas perguntas de vocês. Tem algumas coisas bem importantes nessa sua pergunta. Primeiro que, tenho a impressão que meu filho depende de reforçadores para fazer as atividades. Ele, todos nós dependemos de reforçadores para fazer atividades. Comecei a aula falando isso, é muito bom ver o feedback de vocês, vocês falando que uma criança melhorou, que vocês gostaram, que foi útil para vocês. Porque é isso, eu usei essas palavras, que é isso que faz a gente dormir e acordar todos os dias, ter força para vir aqui, para continuar fazendo. Todo dia a gente trabalha para caceta. Essa semana especificamente eu estou exausta, exausta, assim, ó. Mais feliz de estar aqui. Por quê? Porque eu tenho reforçador. O reforçador é o feedback de vocês. Se um dia vocês pararem de me dar esse feedback, ou me darem feedbacks negativos, provavelmente o meu comportamento também vai entrar em extinção. Porque não vai ter sentido para mim fazer. Você está aqui nessa aula porque você tem, você está fazendo um esforço, mas você tem um reforço. Você quer ajudar teu filho, né? Então, teu filho melhorar é teu reforçador. Todos nós agimos o tempo inteiro em busca de ou para conseguir coisas que sejam benéficas ou para nos livrar de coisas aversivas. Todos, o tempo todo. Então, não é um problema o teu filho ser dependente de reforçadores. É muito mais problemático, é muito pior uma criança, quando a gente não encontra reforçadores para aquela criança, o que é super comum. Por exemplo, um menininho de 5 anos que o único reforçador dele é eletrônico. Não tem como, nada mais engaja essa criança. O que é um problema? Um problema é quando a gente só tem reforçadores eletrônicos ou comestíveis, que daí a gente precisa ir diminuindo a intensidade desses reforçadores, mudando para reforçadores extrínsecos, não eletrônicos. O que são extrínsecos à atividade? Por exemplo, eu estou brincando de encaixar com esse brinquedo. A criança faz, mas ela é reforçada com esse elastiquinho para ficar fazendo assim, que não tem a ver com o jogo. Então, a hierarquia de reforçadores de pior para melhor é o seguinte. Primeiro, o pior, mas é um reforçador, então dá para usar. Eletrônicos e comestível. Depois, menos mal, um extrínseco à atividade. Ideal, intrínseco à atividade, ou seja, o que aquele brinquedo fez, ou o barulho que fez, ou o que se transformou, é reforçador para a criança. Essa própria atividade, as próprias consequências dos materiais que ela está usando. Isso é reforçador intrínseco. Excelente top das galáxias, reforçador social. Quando a criança fica sob controle de como nós vamos reagir a isso. Então, você não precisa tirar, e não deve tirar, os reforçadores das atividades do seu filho. Você deve migrar para esses, nessa hierarquia, nessa escala, até a gente chegar nos reforçadores intrínsecos e sociais. Que você olhar para o teu filho, fazer um sinal de aprovação, dar um sorriso, já vai ser o que manterá o comportamento dele. Sempre associar o reforçador social a todos esses outros nessa escala. Então, isso é bastante importante que você está perguntando. E a generalização não tem a ver com tirar reforçadores. A generalização tem a ver com você conseguir que esses reforçadores sejam mais naturais. Que são esses, quando é intrínseco e quando é social. Porque ele vai continuar fazendo e vai ter esse reforçador do sorriso de outras pessoas para ele. A atividade com outras pessoas em outros ambientes. A generalização é muito difícil no autismo e é um dos grandes problemas do autismo. Porque a criança entende e aprende aqui na mesinha ou no chão. E não consegue generalizar para outros ambientes, para outras situações. Essa é uma questão bastante importante para se trabalhar. Como é que a gente cerca um pouco isso? Como é que a gente tenta driblar isso? Todas as atividades, além dessa escala de reforçadores, isso é importante e diminuindo essa escala. Fazer uma outra coisa paralela. Você colocar sempre o mesmo programa que ele faz com a psicóloga, o mesmo, a mesma atividade. Para ele fazer com pelo menos outras três pessoas em pelo menos outros três ambientes diferentes. Então, se a atividade... Vou dar um exemplo aqui, tá? Rápido assim. Se a atividade é ficar grudando esse negócio... Um exemplo bem, tá? Bobinho, só para você entender. Se a atividade é ficar... Coloca igual. Êêêê! Outras três pessoas precisam pedir as mesmas atividades. E você fazer com essas pessoas ou com outras em outros três ambientes diferentes. Isso é critério para evolução numa estratégia naturalista, tá? Isso está descrito ali como critério. No modelo Denver, por exemplo, na certificação, a gente precisa fazer isso, senão a gente não consegue a certificação internacional. É difícil, mas dá para fazer e o truque são esses dois truques que eu estou te respondendo. Mudar a hierarquia dos reforçadores, deixar eles mais naturais possíveis e fazer em três ambientes e com três pessoas diferentes, tá? Vale para todo mundo que está ouvindo aí já começar a fazer os programas dessa maneira. Nossa! Desculpa, mas eu aprendi muito agora essa. É, você não sabia disso. A gente sabe... É que isso é um nível muito... Isso é muito avançado. Essa pergunta que o povo está fazendo é muito avançada. Porque eu fiquei pensando, sabe o que é que? Dessa... Por exemplo, quando a gente... Mesmo nos atendimentos online, né? Que a pessoa faz o atendimento na clínica uma vez por semana e sai lá com o programa definido pela terapeuta especialista, né? Daí a pessoa recebe via aplicativo esse programa. Essa consistência e esse planejamento de toda uma equipe, mesmo as pessoas na escola, mesmo a família. Está todo mundo batendo nessa mesma tecla em ambientes diferentes. Isso, de fato, permite com que a gente construa pontes entre redes que estão em diferentes regiões do cérebro. Então, tu vai interconectando melhor essas diferentes redes. E isso que tem muito a ver com a nossa capacidade do quociente de inteligência, né? Porque inteligência, no final das contas, é a gente conseguir se adaptar. Então, quanto mais a gente consegue generalizar as coisas que a gente aprende, melhor a gente consegue se adaptar em diferentes situações. Então, a gente aprendeu uma questão que a gente pode fazer com madeira. Daí, no outro dia, tu tá numa outra situação completamente diferente, mas tu lembra daquilo e generaliza. Isso aí. Então, vai... Importante dizer assim, que os programas comportamentais e a terapia fazendo efeito nessa consistência e nesse planejamento vai, sem dúvida, aumentar o quociente de inteligência dessa criança. Que é o QI, o famoso QI que a gente fala, né? Que são evitar atrasos ou déficits cognitivos. Sim. E aí que também a gente tem que conseguir ver e entender de cada criança que quanto maior for a dificuldade intelectual, maior vai ser o esforço para que ela consiga generalizar, né? Perfeito. 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 Perfeito.